O dia que a gente começou a empresa, tinha quantos funcionários de lançamento? Mais dois. Tinha duas pessoas, eu e ele. Aí nós arrumamos mais um para editar os vídeos. Foi para editar os vídeos, freelancer. E era três então, né? Aí eu falava para ele, deixa eu falar uma coisa para você, nós vamos ter uma empresa gigante. Conta aí o que era a crença que você tinha. Presta atenção, o que é network? Ah, nem lembro mais o que eu falei, mas eu falei que eu não queria, que eu nunca tinha mais visto. Por quê? Aí eu fui acessando e buscando. Por quê? Demorou para descobrir isso aqui, foi massa mesmo. Mas por quê? O que era? O pai, quando passava na porta de grandes empresas, grandes negócios, ele falava assim, vixi, olha o tamanho dessa empresa. Nossa, 200 funcionários, não sei nem como é que comanda isso. Não sei nem como é que toca esse tanto de gente. Deus me livre esse tanto de gente. E aí só revelava o que ele acreditava para ele, mas foi repetindo tanto na minha cabeça, tanto na minha cabeça, que acabou que eu achava que ter empresa grande era difícil. E depois que você tem, a realidade é que é mais fácil você tocar uma operação madura, com 80, 90, 150 pessoas, do que se eu tocar uma operação com 3 pessoas, com 5 pessoas.